Aleluia! Paz do Senhor! Boa noite! Quem está feliz com o Senhor? Só alguns. Quem está feliz com o Senhor? Amém? É muito bom estar aqui na casa do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E mais uma vez eu agradeço a confiança do Pastor Ilamarques. E novamente eu agradeço a confiança do pastor Ilamarques me deu. Para derrubar todas as barreiras do inferno e ter vitória. E em nome de Jesus. Uma das coisas mais difíceis para um pastor. Eu acho, pelo menos. É estar sozinho. É estar sozinho. Mas não tem 500 pessoas? Ele tem como 500 pessoas. 2,000 pessoas. Eu já estou profetizando. Mas normalmente o líder é sozinho. Não só da igreja. O chefe de uma empresa normalmente ele é sozinho. É difícil ter com quem compartilhar. É muito difícil para ele ter alguém para compartilhar. na medida do possível na medida do possível se eu puder ser este suporte na tua vida eu quero ser. E se tudo é possível se eu puder ser o suporte para o pastor eu quero ser assim. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Vamos lá e se levantar novamente e abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo 19 A partir do verso 1 em diante. Verso 1 Acharam? Quem achou, diga amém. Se você achou, diga amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vou ler o texto todo que é melhor. Vou ler o texto todo depois o André vai ler o texto todo também em inglês. Então eu vou ler a toda a passagem e depois o André vai traduzir. Entrando em Jericó atravessava Jesus a cidade e eis que um homem chamado Zaqueu maioral dos publicanos e rico procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão por ele ser de pequena estatura. Então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima disse-lhe Zaqueu desce depressa pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda a prece e o recebeu com alegria todos os que viram isto murmuravam dizendo ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. So Jesus climbed down o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Este é um lugar de louvor de adoração e agora nós acabamos de participar da ceia do Senhor e neste momento você vai receber o recado de Deus para a tua vida. Vamos orar e o Espírito de Deus vai te tocar nesta noite. Senhor em nome de Jesus tu tens liberdade no nosso meio nós declaramos resistência zero ao teu Espírito Santo vem Senhor toca nos nossos corações ministra o teu poder a tua cura faz-nos enxergar a tua boa perfeita e agradável vontade Senhor nós amarramos agora todo valente e declaramos todo pensamento cativo ao comando do Senhor Jesus obrigado Senhor nós te adoramos em nome de Jesus amém e amém glória a Deus pode se assentar querido em nome de Jesus queridos eu não tenho hoje uma história para contar eu não tenho apenas uma pregação para fazer mas Deus tem um recado especial para cada um de nós hoje aqui e antecipadamente eu quero te dizer o que Deus pretende fazer aqui você precisa sair daqui hoje com uma resposta eu sou fértil ou estéreo pense um pouquinho você é fértil ou você é estéreo o Senhor Deus criou o homem a partir de um processo de fertilidade a fecundação do homem de uma mulher ou das plantas ou dos animais ela pressupõe a fertilidade ela pressupõe a união de dois seres férteis e quando algo sai dessa lei de fertilidade e quando alguém sai fora dessa lei da fertilidade significa que não está debaixo do bom ou da boa vontade de Deus então é muito importante você sair daqui hoje com a mais absoluta certeza se você é fértil ou se você não é e obviamente eu não estou falando de fertilidade física mas eu estou falando de uma fertilidade espiritual Zaqueu é normalmente tratado como um ladrão arrecadador de impostos e muitas vezes nós deixamos de aprender lições preciosas por causa de um certo preconceito os brasileiros vão entender o que eu vou dizer mas Zaqueu para nós é um maluf então quando nós ouvimos Zaqueu nós normalmente associamos ladrão corrupto mas eu quero nesta noite que você olhe para Zaqueu como um exemplo pessoal e eu vou reforçar pessoal para você e eu quero garantir que você entende de fertilidade nós tivemos esta semana no Brasil algumas centenas de pessoas na Avenida Paulista uma das principais avenidas de São Paulo protestando contra uma lei que um deputado está fazendo em defesa da vida e a defesa da vida e essas mulheres essas pessoas estavam protestando para terem o direito de abortar são férteis que querem matar o resultado da fertilidade este é o tipo de ação exatamente este que o diabo tem na vida de cada um de nós matar o poder do resultado daquilo que Deus faz na tua vida você foi chamado para ser feliz você foi chamado para ter uma vida abundante além do normal mas muitas vezes eu vejo cristãos tendo vidas abatidas tristes cansadas e não encontram soluções para nada tinham um personagem no Brasil chamado Hardy não sei como é que chamava aqui aqui também era o mesmo nome era sempre assim e eu vejo cristãos vivendo assim e eu vejo cristãos vivendo assim como é que está a sua vida como é a sua vida boa estão assim bom estou tão feliz estou tão feliz Jesus é minha salvação tão bom e aí você fez o que nesse final de semana e o que você fez esse weekend foi na igreja foi tão legal foi tão legal você não quer ir na igreja comigo né você não quer ir na igreja comigo né mas em nome de Jesus toda esterilidade vai ser denunciada e quebrada sobre a tua vida em nome de Jesus e nós vamos usar o exemplo de Zaqueu e nós vamos usar Zaqueu's exemplo para expressar o que é a verdadeira fertilidade que Deus tem para cada um de nós amém levante a tua mão e diga assim eu quero ser fértil eu quebro na minha vida eu rejeito na minha vida toda esterilidade em nome de Jesus amém rapidamente esterilidade é a condição que te faz ficar parado então realmente rápido ser esterilado nesse caso é uma condição te faz não ter sonhos te faz abortar os planos de Deus faz você ficar contente com a estagnação isso é esterilidade mas olhem aqui em Zaqueu cinco características de fertilidade e com essas características você vai olhar para a tua vida e vai dizer assim eu sou fértil eu sou como Zaqueu ou eu sou estéreo ou eu sou estéril eu tenho uma boa notícia para você mesmo que você descubra que você é estéreo Deus tem cura para a tua vida amém amém por isso não fique preocupado não tenha medo de achar que em alguma área você está estéreo porque o Espírito de Deus está aqui para curar a tua vida espiritual e fazer de você alguém que vai gerar muitos frutos em nome de Jesus em nome de Jesus característica número um de Zaqueu verso 3 procurava ver quem era Jesus tudo começa com a tua vontade de fazer alguma coisa Zaqueu tinha ouvido falar de um tal de Jesus ele procurou no Google ele foi no Facebook ficou sabendo que Jesus tinha feito um monte de milagres eu não sei quem é esse Jesus mas ele deve ter alguma coisa que serve para mim que funciona para mim eu vou lá ver pergunte para você mesmo você tem tido esse desejo eu vejo o pastor falando de igreja eu vejo o pastor falando de milagre eu vejo o pastor falando de comunhão de vida abundante eu não sei bem o que é mas eu quero eu vou atrás só vou parar quando eu alcançar eu vejo muitas pessoas falando mal da igreja a igreja não tem amor a igreja não tem amor amor é coisa do interior de São Paulo não vamos não yeah there is no love in the church they say a igreja não tem poder the church has no power ah that's good a igreja não tem isso ou aquilo the church doesn't have this or that e essas pessoas se esquecem que elas são a igreja and they forget that they are the church eu pergunto você tem vontade de amar and I ask you do you have the desire to love do you have the desire to have the power from God you have the daily desire to seek the deepest from God Zaqueu foi atrás Zaqueu went after foi atrás do que ele queria he went after what he wanted and I want to challenge you tonight a desejar o melhor de Deus to desire the best from God sinceramente se você está contente de vir uma vez por semana só para ouvir a palavra aqui por mais ungida e poderosa que seja e for só isso que você tem e você não buscar pessoalmente mais nada eu quero dizer para você você está sendo atacado por um espírito de esterilidade espiritual you are being attacked by the spirit of spirit spiritual esterilidade okay bareness thank you it's a teamwork it's a teamwork yeah Nathan is my backup there it's the reality mas em nome de Jesus in name of Jesus a esterilidade da falta de desejo this lack of desire de encontrar o melhor de Deus vai ser quebrada hoje na tua vida em nome de Jesus levante a tua mão e diga assim comigo em nome de Jesus eu recebo a fertilidade do Senhor eu recebo a fertilidade do Senhor então número 1 Zaqueu queria ver a Jesus muito bem se ele queria vem em segundo lugar a característica de Zaqueu ele era capaz de superar seus próprios limites quantas desculpas você já deu para não viver a plenitude da vida que Deus tem para você é aquela mulher que Deus me deu que não me dá sossego é que você não sabe quanto eu ganho por isso que você é feliz e eu não sou é porque você não sabe quanto eu ganho porque é por isso que você é feliz e eu não sou você não sabe o que eu passei você não sabe o que eu passei eu sou tímido eu sou tão tímido eu não tenho instrução escolar eu não sei que tipos de desculpa que você pode dar mas Zaqueu não era parente do Júnior ele era baixinho e tinha uma segunda limitação ele era um cara importante todo mundo sabia quem era o Maluf ou Zaqueu aonde ele aparecia onde ele fosse todo mundo saberia que ele estava lá mas lembra da primeira característica de Zaqueu ele queria ver Jesus e quem está a fim de ter um encontro com Jesus não dá desculpas mas supera obstáculos e ele deu um jeito subiu numa figueira e ficou lá em cima escondido para ver Jesus ele só queria ver Jesus mas ele queria tanto que Jesus tinha mais para ele e eu quero profetizar na tua vida hoje tudo o que você quer muito tudo o que você quiser muito e se você quiser muito viver com Jesus Deus vai ter coisas superiores para derramar na tua vida todos os dias você crê nisso? a terceira característica de Zaqueu é que ele tinha uma disposição para viver com alegria uma pessoa fértil é alegre você já viu uma pessoa serva de Deus com todas as coisas correndo bem e a pessoa ser triste é algo mais ou menos assim esta água quente está fria não tem sentido lembrem-se Zaqueu era baixinho e foi escondido na árvore Jesus chega embaixo da árvore Jesus é o apelido de Zaqueu é o apelido 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 eu vou almoçar na tua casa hoje todos os olhos da multidão olharam para aquele baixinho na figueira ele disse hey Z eu vou comer na tua casa hoje e a toda a população olhou naquele cara talvez se você viesse à igreja hoje talvez viesse à igreja hoje e a palavra falasse diretamente com você talvez você saísse daqui emburrado e falasse assim quem contou da minha vida para aquele pastor agora todo mundo fica sabendo que eu estou aqui todo mundo está sabendo que o pecador sou eu todo mundo está sabendo que eu tenho problemas para resolver nunca mais eu ponho o pé nesta figueira ou melhor nesta igreja mas Zaqueu não ele desceu correndo empolgado alegre e ele fez mais ou menos assim não sei quantos conseguiriam fazer ele fez assim e falou Jesus vai almoçar na minha casa Jesus vai almoçar na minha casa Jesus vai eu não sei o que vai acontecer mas ele vai na minha casa Jesus não sei o que vai acontecer mas ele está vindo na minha casa compare a diferença compare a diferença hoje eu vou ler a bíblia just compare the difference here today I'm gonna read the bible this thing is so hard I'm gonna pray Lord não no é tempo de viver com alegria it is time to live with happiness to receive the word from God with happiness to serve God in the church and in the world with happiness express your happiness wherever you go why because happiness from the Lord is our strength I'm gonna say three times in Portuguese this phrase and then I'm gonna say three times in English ok levante tua mão comigo e diga assim a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força em nome de Jesus we can do better in English come on come on we can do better God's happiness is our strength God's happiness God's happiness is our strength agora dá uma grande salva de palmas ao Senhor porque essa é a verdade de Deus para a tua vida clap to the Lord because that's the truth in your life em primeiro lugar Zaqueu queria ver so in first place he wanted to see o desejo dele his desire fez com que ele vencesse seus limites esta era a segunda característica a terceira característica é que ele recebeu com alegria receba a palavra de Deus nesta noite na tua vida com alegria com alegria com alegria com alegria porque você vai sair daqui hoje para viver a melhor semana da tua história em nome de Jesus amém em quarto lugar em quarto lugar quando Jesus chegou na casa de Zaqueu uma das primeiras coisas que Zaqueu fez por favor não levante e vá embora agora não eu estou dizendo por favor não levante e vá embora agora a primeira coisa que Zaqueu fez sem Jesus pedir foi o que está escrito no verso 8 na primeira parte Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Zaqueu resolveu dar metade da minha grana para os pobres eu quero dar um conselho para vocês se o pastor me expulsar daqui aí vai ser problema não seja um dizimista é isso mesmo não precisa ficar com medo dízimo é coisa da lei de Moisés tíder é de Moisés meu Deus eu não me lembro a última vez que eu dei o dízimo porque o dízimo é de Deus não é? porque o dízimo é de Deus é muito fácil falar eu dei o dízimo o pastor me empresta o carro eu vou lá irmão tem um testemunho devolvi o carro que o pastor me emprestou não é bênção isso isso não é mais que obrigação isso não é mais que obrigação mas Zaqueu sem Jesus pedir não deu o dízimo ele deu metade do que ele tinha por favor eu não estou falando para você pegar hoje e dar metade do que você tem se você quiser fazer isso eu tenho certeza que a igreja tem bons locais para aplicar o recurso que você tem se isso é realmente o que você quer fazer eu tenho certeza que a igreja tem lugares para aplicar isso eu estou falando de motivação eu estou falando de desejo de conhecer o que Deus tem de melhor eu estou falando de você ter uma obrigação de dar um valor para a igreja eu estou falando de você ter uma obrigação de dar algo para a igreja eu estou falando de você conhecer algo superior como Zaqueu conheceu Jesus e ele queria viver agora naquele nível superior Zaqueu conhecia tudo de dinheiro ele era coletor de impostos ele conhecia de taxas de índices índices de reajuste e tudo mais de inflação estou complicando sua vida um pouco vamos lá agora como nós vamos olhar para um homem que conhecia das coisas financeiras como nós vamos olhar para alguém que conhecia sobre a vida financeira e falar assim eu vou dar metade e dizer eu vou dar metade porque ele era ladrão você vai dizer porque ele era um ladrão a Bíblia não fala isso em nenhum momento diz que ele roubou nada em nenhum momento diz que ele era desonesto em nenhum momento a Bíblia diz que ele era desonesto mas ele encontra Jesus e fala vou dar metade do que eu tenho qual foi a primeira pergunta que eu fiz hoje da palavra que você precisaria responder até o final do culto qual era fértil ou estéril ou estéril Jesus conviveu na sua época com um grupo chamado de fariseus e escribas e religiosos Jesus vivia durante esse tempo entre alguns fariseis eles davam o dízimo até da hortelã que eles cultivavam no jardim eles davam o dízimo de tudo se o pezinho de plantas desce dez folhinhas uma eles levavam para o templo Jesus falou assim não seja como eles porque eles só dão o dízimo destas coisas mas não vivem aquilo que eles ensinam porque eles só dão o dízimo dessas coisas mas não deixam as coisas que eles ensinam Zaqueu queria ver Jesus quem quer ver Jesus supera seus obstáculos quem quer ver Jesus vive com alegria quem quer viver o que Jesus tem de melhor não tem limites para ofertar ao Senhor quem quer viver o melhor de Jesus não tem limites para ofertar quem quer viver o melhor de Jesus não tem limites do que ele dá quando foi a última vez que você teve uma experiência financeira com Deus a igreja tem tido experiências financeiras com Deus qualquer dia desses o pastor pode contar algumas delas para vocês aquilo que era impossível em termos de missões há um tempo atrás hoje a igreja participa algumas coisas sobre missões por exemplo mas esses são milagres da igreja não necessariamente teus milagres e eu te digo e te pergunto hoje você é fértil ou você é estéreo eu me arrisco a dizer que a verdadeira conversão acontece na tua vida quando você tem libertação financeira note que Jesus falou depois que Isaquiel entregou esse valor o que Jesus falou notice o que Jesus disse depois Isaquiel deu essa hoje veio salvação nessa casa tem gente que se batiza com a carteira sem fora d'água batiza mas a carteira fica pra fora o Senhor cuida da minha vida mas do meu dinheiro cuido eu nós estamos vivendo numa sociedade muito materialista e muitas vezes a esterilidade ela vem por causa do materialismo faça uma prova com Deus deseje profundamente viver coisas superiores com Deus supere os teus limites você acha que ler a Bíblia é difícil comece hoje lendo um minuto por dia você acha que jejuar é difícil comece hoje jejuando um café um fast food qualquer alguma coisa comece suba na árvore aceite a condição que você quer ver Jesus a partir de hoje determine-se a viver com alegria determine-se a viver com alegria a partir de hoje faça uma aliança com Deus de não ter limites pessoais para ofertar na casa do Senhor e a quinta característica de Zaqueu e eu diria a mais importante de todas é disposição para mudar e ele está disposto para mudar se você não mudar em nada tem uma má notícia para você não só para você para todo mundo passe a questionar se você realmente aceitou Jesus 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 significa transformação Jesus significa transformação no verso 8 na segunda parte e o segundo Zaqueu se eu dormir se eu dormir Se eu não ensaiei como deveria, vou ensaiar quatro vezes mais. Se eu não evangelizei como deveria, vou evangelizar quatro vezes mais. Se eu não fui o marido como deveria, vou ser quatro vezes mais. Se eu gastei errado o meu dinheiro, se eu gastei meu dinheiro de forma errada, vou me preparar quatro vezes mais. Amém? A igreja não é um clube, não é um cinema, onde você vem, assiste, aplaude, uau, que lindo, uau, que bênção. Domingo que vem eu volto, a mensagem foi tão boa que domingo que vem eu volto. Ou a mensagem foi tão ruim, domingo que vem eu acho que eu não volto. Aí eu pago a minha mensalidade, e tenho o direito a voto. O nome disso não é igreja. O nome disso é clube. É uma associação de amigos. A igreja é um lugar, onde o poder de Deus, muda as pessoas, e toda a esterilidade na tua vida, será transformada, em poderosa, fertilidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fale para quem está do teu lado aí, você é fértil. Agora fale para você mesmo, eu sou fértil. Eu vou dar frutos. Eu vou desejar o melhor de Deus. Eu vou superar os meus limites. Eu vou superar os meus limites. Os meus erros de ontem, serão superados em nome de Jesus. Eu vou ter liberdade. Eu vou ter liberdade. Para semear os meus bens na obra do Senhor. E mais do que isso. Para dar minhas bênçãos e o Senhor. E mais do que isso. E ainda mais, eu terei liberdade. Para mudar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu já estou encerrando. Eu quero te passar agora três bênçãos que acontecem com as pessoas férteis. Eu quero te compartilhar com você três bênçãos. A primeira. Tudo no texto bíblico. Não estou inventando nada. Não tem interpretação da minha carne. Três bênçãos para quando você é fértil. E isso é tudo na Bíblia. Eu não estou encerrando isso. Verso 9. Então Jesus disse, houve salvação nesta casa. Verso 9. Jesus disse, salvação has come to this home. Somente férteis podem ser salvos. Porque o estéril recusa até a salvação. Porque o estéril recusa até a salvação. Eu preciso ser salvo do quê? Eu vou na igreja todo domingo. O que você quer dizer? O que eu preciso ser salvo? Eu vou na igreja todo domingo. Eu preciso ser salvo de quê? Jesus é amor. O que eu preciso ser salvo? Jesus é amor. Eu preciso ser salvo de quê? Eu sou bom. O que eu preciso ser salvo? Eu sou bom. Eu não roubo ninguém. Mas quem é fértil, reconhece o seu tamanho pequeno. Reconhece a sua incapacidade. É capaz de se ajoelhar. Levantar a sua mão e dizer, salva-me, Senhor. Zaqueu foi salvo daquela vida terrível que ele tinha. E ele era rico. Mas era pobre no espírito. Você vai sair daqui hoje. Marcado pela fertilidade. O Senhor vai salvar o teu casamento. As tuas finanças. Os teus sonhos. Os teus ideais. Os teus desejos. E em nome de Jesus. Você vai ser salvo. Em segundo lugar. Ainda no verso 9. Jesus falou para Zaqueu. Este também é filho de Abraão. Onde ele diz, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Somente os férteis podem ter filhos. Os filhos de Abraão, os férteis, geram novos filhos. Faça uma pesquisa na tua vida pessoal. Faça uma pesquisa e olhe dentro da sua própria vida. Dois mil e quinze. Dois mil e dez. 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 Quantas pessoas você gerou para o Senhor? Quais desculpas você tem dado para não gerar ninguém para o Senhor? Não estou falando só de falar de Jesus como Salvador. Mas às vezes dentro da igreja. Quando um irmãozinho triste chega perto de você. E fala assim. Ah, estou triste com a igreja. Estou triste com o pastor. Estou triste com o pastor. Você faz o que? É fértil ou você é estéreo? Você gera vida ou gera morte? So what do you do? Do you generate life or death? Fertility or sterile? Se você for filho. If you're a son. Se você for fértil. If you're fertile. Você vai declarar em nome de Jesus. Vamos juntos quebrar toda tristeza. Toda dificuldade. Vamos viver o novo tempo em nome de Jesus. You're going to pray right there. And you're going to declare. Let's break this right now. And let's live the life of the Lord. Amém? Amen. Você vai gerar filhos. You're going to generate children. If you're a son. 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 If the Lord told you to be fertile. And in third place. Jesus fala no verso 10. O filho do homem. Viu buscar e salvar quem estava. Perdido. On verse 10 he says. For the son of man came to seek. And save those who are lost. A primeira bênção do fértil é ser salvo. So the first blessing of fertile is to be saved. A segunda é ser filho. Is to be a son or daughter. A terceira é ser achado. And the third one is to be found. A pior coisa que existe na face da terra é ficar perdido. The worst thing in this life is to be lost. It's not to have no one looking for you. If you're lost in a jungle. What would you want to hear the most? Probably the noise from a helicopter. Alguém está procurando por mim. And someone is looking for me. And the Bible says the Lord is seeking. True worshipers. They worship them in truth. Are you fertile or sterile? Today the Lord wants to. Pour over your life fertility. Today you're going to do. What he's going to do in your life. What he did in Zaqueal's life. He wants to pour his presence in your life. Not just one more religious item. Not just another preaching. Mais uma mudança de história. But a life changes story. E eu quero declarar em nome de Jesus. And I want to declare in the name of Jesus. Starting today. Se você começar como Zaqueal. If you start like Zaqueal. Desejando. Querendo. Wanting. Nada mais será igual na tua vida. Nothing else will be the same in your life. In the name of Jesus. Amém? Amém? Fale para quem está do teu lado. Aprenda com Zaqueal. Tell the person next to you. Learn with Zaqueal. Deseje o melhor de Deus. Desire what is the best from God. Supere os teus limites. Surprese your limits. Deus não te dá provas. God doesn't give you challenges. Além do que você pode suportar. Be beyond what you can achieve. Decida viver com alegria. Decide to live with happiness. Seja pronto para ofertar ao Senhor. Be ready to give to the Lord. E seja pronto para mudar. E be ready to change. God has greater things for you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Vamos fazer duas coisas. Fique de pé. E dê um grande aplauso ao nome do Senhor. Vamos levantar e prazer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um momento. Eu quero ler um texto da palavra. Que vai ser uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Está em Isaías capítulo 54 verso 1. Não abra sua Bíblia não. Só feche os olhos e ouça. Você não precisa abrir sua Bíblia. Só escuta. Canta alegremente. Ó estéreo. Isaías 54 verso 1. Canta alegremente ó estéreo que não deste a luz. Sing ó childless woman. You who have never given birth. Exulta com alegre canto e exclama. Tu que não tivestes dores de parto. Break into loud and joyful song. You who have never been in labor. Porque mais são os filhos da mulher solitária. Dos que os filhos da casada diz o Senhor. For the desolate woman now has more children than a woman who lives with her husband. Você com os teus olhos fechados receba esta palavra. With your eyes closed receive this word. É profética sobre a igreja, nova geração. It's a prophecy over a new generation church. Canta alegremente você que está aqui estéreo. Sing with happiness you that are here is terrible. Você que não identificou fertilidade na tua vida. If you haven't identified fertilidade na tua vida. Exulta com alegria. Exulta com alegria. Você que entendeu que esta palavra é pra você. If you that understood that this word is for you. Porque Deus está curando a esterilidade hoje. Porque Deus está curando a esterilidade hoje. E como foi nos dias de Israel. Será na tua vida também. Você vai vir nesta semana. You're going to see this week. Frutos do Espírito. Fruits of the Spirit. Na tua boca. In your mouth. Quando você abrir tua boca esta semana. When you be opening your mouth this week. Haverá fertilidade saindo dela. There'll be fertility coming from you. Você vai ter fertilidade nos teus comportamentos. You're going to have fertility in your actions. Você vai ter fertilidade nos teus pensamentos. Vai parar de sonhar as coisas do inimigo. As coisas da carne. E começar a sonhar os sonhos de Deus. Oh, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados. Levante as tuas mãos. Receba Jesus hoje como Zaqueu recebeu na casa dele. Com alegria. Mesmo você que já tenha certeza da tua salvação. Diga para o Senhor. Eu te recebo na minha vida. Se alguma coisa eu errei. Eu deixei de te buscar. Eu não fiz o que eu deveria. Eu não fiz o que eu deveria. Eu quero mudar hoje, Senhor. Me ajuda a vencer os meus limites. Eu quero ser curado por ti. Eu quero mudar a minha história. Eu quero ser fértil. Eu não posso sair daqui hoje. Do mesmo jeito que eu entrei. Eu preciso de ser transformado. Eu quero ser mudado. Recebo as minhas tristezas. As minhas dores. As minhas medas. As minhas dúvidas. As minhas dúvidas. Todas as coisas. Eu não sei tudo, Senhor. Mas eu sei. Mas eu sei. Que Jesus está passando aqui. Que Jesus está passando aqui. Eu quero vê-lo. Eu quero ver-lo. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha história. Para receber. O que Deus tem para minha vida. O que Deus tem para minha vida. O que Deus tem para minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu sei que o Senhor está operando aqui. I know the Lord is working here. Eu sei que o Senhor está chamando pessoas aqui. Eu sei que o Senhor está chamando pessoas aqui. Eu sei que o Senhor está derramando do Espírito Santo. The Lord is pouring His spirit. Quando eu estava orando por esta palavra. When I was praying for this Word. O Senhor me mostrou que há pessoas aqui. que estão sem sentir o Espírito Santo há bastante tempo nas suas vidas pessoas que têm vidas corretas que não têm grandes pecados aparentes mas que têm levado uma vida sem sentir o poder de Deus fluindo em si mesmos e o Senhor vai derramar essa alegria que estava sobre Isaquiel só tem uma condição para você sair daqui cheio do Espírito Santo é você querer você não precisa nenhuma grande condição humana apenas querer e para encerrar esta palavra eu quero orar por algumas pessoas aqui que querem viver algo maior de Deus eu vou citar duas palavras eu vou mencionar duas palavras se você ainda não tem Jesus no teu coração não o convidou ainda para entrar na sua vida eu quero que você faça isso hoje eu quero que você faça isso hoje e se você tiver liberdade e se você tiver liberdade e se você tiver liberdade sai do teu lugar e vim aqui à frente nós vamos orar e você vai confessar Jesus como o Senhor da tua vida é hora de você vencer os teus limites pessoais eu tenho vergonha jamais eu iria lá na frente I was so shy I would never go to the front of the church Zaqueu também tinha vergonha Zaqueu also was shy ele subiu numa árvore he had to climb the tree quebrou seus limites he broke his obstacles but he went after what he wanted if you came here today porque precisa de Jesus because you need Jesus sai do teu lugar e vim aqui leave your place and come here o Senhor vai te salvar a partir de hoje the Lord is going to save starting today mas a segunda palavra que eu tenho é para você que já tem Jesus it's for you that already have Jesus mas que precisa de algo mais but you need something more que precisa de transformação you need a change precisa ver o teu ministério ser impactado por Deus you need to see your ministry your life impacted by God your marriage restored by God os teus sonhos restaurados por Deus your dreams restored by God ter de volta a alegria da salvação ter de volta o prazer de adorar ao Senhor voltar a sentir o fogo do Espírito Santo ardendo dentro de você também eu quero te convidar so I want to invite you also sai do teu lugar venha aqui na frente eu quero orar por você come here to the front I want to pray with you e a alegria do Senhor and the happiness of the Lord vai mudar a tua história He's going to change your story forever em nome de Jesus in the name of Jesus aleluia aleluia faça isso agora go ahead and do that now venha para frente come to the front receba esta oração seja cheio da alegria cheio do Espírito Santo cheio daquilo que Deus tem para mudar a tua história oh em nome de Jesus aleluia vamos ter apenas um tempo de adoração abra tua boca com liberdade se você ora em línguas se você não ora em línguas apenas clame o nome de Jesus apenas diga Jesus Jesus enche a minha vida derrama o teu Espírito em mim oh em nome de Jesus em nome de Jesus oh em nome de Jesus em nome de Jesus há um mover do Espírito aqui há pessoas aqui nesta noite que serão curadas assim como Zaqueu foi curado da sua escravidão financeira talvez haja alguém aqui precisando ser curado de um vício talvez da pornografia talvez do próprio vício financeiro do consumismo do uso de algum tipo de remédio ou de drogas o Senhor vai te curar hoje se você quiser este será o último dia de dependência escravidão na tua vida oh em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor me mostra uma pessoa escrava de um relacionamento anterior você sofre por este relacionamento você tem sido uma pessoa inferiorizada por causa de um relacionamento anterior e isso é difícil para você admitir e isso é difícil para você assumir o Senhor está te curando hoje se você quer muito se você quiser muito se você quiser muito ele vai te curar ele vai te curar ele vai te visitar ele vai derramar o seu espírito ele vai derramar o seu espírito ele vai derramar o seu espírito sobre a tua vida em nome de Jesus in the name of Jesus oh hallelujah aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia em nome de Jesus 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 vem Espírito vem Espírito vem, vem, vem Espírito Santo de Deus aleluia, aleluia você que está aqui na frente ou você que está no teu lugar abra o teu coração a tua semana nunca mais vai ser a mesma porque o Senhor te trouxe aqui hoje para determinar um novo tempo de cura e de vitória em nome de Jesus em nome de Jesus eu queria pedir para Silvana, de Deus vamos orar por estas vidas aqui não sei se o pastor pastor vamos orar por estas vidas aqui tudo orar por isso o Senhor me mostra Deus levantando colunas financeiras nesta igreja além daquelas que já existem Deus vai prosperar de forma absurda nos próximos 90 dias preste atenção nesta palavra que vem do altar do Senhor tem pessoas aqui que vão ter acesso a valores e dinheiro que você não teve em todo o tempo que você está aqui na América você vai se lembrar desta palavra e vai suprir a obra do Senhor e você vai suprir a palavra do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus recebe na tua vida 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 em nome de Jesus vem Espírito Santo vem declara o poder de Deus na tua vida o poder de Deus está sobre ti a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma seja curada agora receba um tempo de vitória agora receba agora o Senhor recebe no altar Zaqueu, a tua vida é nova Zaqueu, a tua vida é nova a tua vida é nova celebre com alegria recebe com alegria o Senhor te cura o Senhor te muda o Senhor muda a tua história o Senhor muda a tua história canta alegremente porque hoje a fertilidade do Senhor está na tua vida receba a fertilidade receba a fertilidade eu quero que você agora com seus olhos fechados ainda pense em algo que foi impossível até ontem ou até hoje impossível impossível por qualquer motivo impossível por qualquer motivo e você não vai pedir você vai agradecer como se já tivesse recebido vamos supor que você seja estéreo fisicamente e não possa gerar filhos e você não pode ter filhos você vai orar assim obrigado Senhor por este filho que o Senhor me deu por este filho que o Senhor me deu entendeu como é que é? você não entendeu isso? então pegue algo impossível e agradeça como se já tivesse acontecido vamos fazer isso por um minuto vamos fazer isso por um minuto pense em algo impossível o que é impossível para você 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 Agora eu quero que você agradeça ao Senhor E diga, eu recebo Eu recebo Eu te agradeço Senhor Porque eu já tenho Porque eu já tenho Eu sou como Zaqueu O Senhor vem hoje Ficar na minha casa Eu sou filho Eu sou salvo Eu fui achado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Dê um outro aplauso ao nome do Senhor Em nome de Jesus Pastor Que Deus te abençoe poderosamente Vamos cantar juntos Que Deus te abençoe Que você viva esta marca do Senhor Aleluia Sobre a tua vida Teu ministério E a tua casa E a tua casa O Senhor está sobre ti Aleluia Muito obrigado por assistir A mais um culto conosco A New Generation Terá a grata satisfação Em conhecê-lo melhor Escreva para nós E compartilhe conosco Como este serviço de transmissão Tem abençoado a sua vida E de sua família Deus o abençoe Com uma ótima semana God bless you With a wonderful week Perform me So I Saúde Toma SEE Obrigado.